Olá, empreendedores, tudo bom? Eu quero fazer uma pergunta para você que é empreendedor. Será que o empreendedor de sucesso tem sorte ou ele tem conhecimento? Bom, no vídeo de hoje eu estou começando uma série de três vídeos onde eu vou falar um pouco sobre a possibilidade de você ter um grande parceiro no teu negócio que realmente vai gerar bastante valor e vai ajudar você a gerar bastante resultado, que é o teu contador. E essa série de vídeos eu vou chamar de O Contador é a Porta de Entrada. E nesse primeiro vídeo nós vamos falar do conhecimento. A gente sabe que quando o empreendedor começa um negócio, inicia lá a sua atitude empreendedora, ele provavelmente conhece um pouco da área que ele vai atuar ou ele já trabalhou nessa área numa grande empresa ou numa pequena empresa e ele decidiu empreender. Então ele traz sim um certo conhecimento. Mas como eu sempre costumo dizer que quando você está lá do outro lado da mesa, quando você está dentro de uma estrutura, você é apenas mais uma peça. Ou seja, você tem parte aí de responsabilidade de um processo, dependendo da empresa, se ela for muito grande, você tem uma parte muito pequena e se você estiver numa empresa menor, você às vezes até faz mais algumas atividades juntas ali ao mesmo tempo, só que você nunca faz o todo. E quando você vem fazer a abertura da sua empresa e ter o seu próprio negócio, o que acontece? Você é obrigado a ter muito conhecimento, porque além de você, de repente, você é especialista na área operacional que você vai fazer, só que você não geria esse negócio. Naquele momento lá, quando você estava na outra empresa, não sei se você lembra que você só fazia uma parte, ou seja, se você era uma pessoa que mexia com logística, por exemplo, você era aquela pessoa que mexia com logística. Então você vai entender, pode entender muito de distribuição, mas você entendia como é que fabricava, você entendia como é que vendia, você entendia como é que a sua empresa fazia para fazer a captação de clientes? Às vezes não. Então, nesse momento, o conhecimento é muito importante. E onde que entra o contador nesse processo? O contador entra justamente pela expertise que a gente acaba desenvolvendo, lidando com muito, principalmente quando você pega um contador especializado. Por exemplo, na área da saúde. Nós somos especializados na área da saúde. Então, é muito fácil entender quais são as dores, por exemplo, que um dentista tem para gerir o seu negócio, qual é a dor que um médico tem para gerir o seu negócio nessa parte empresarial. E eu tenho condições, a minha equipe tem condições de ajudar esses profissionais da área da saúde a terem bastante sucesso. Por quê? Porque eu já sei os maiores problemas e provavelmente já sei também as principais soluções que você tem para isso. E quando você se sente isolado e no começo você faz um negócio lembrando que você tem pouco recurso financeiro para colocar no negócio, o que acontece? Você se vê perdido. Por quê? Porque você precisa trazer pessoas capacitadas, pessoas que entendam, que já desenvolveram ou têm as habilidades que você não tem e aí você precisa trazer essas pessoas e você não tem dinheiro, você não tem capital financeiro para atrair esses bons profissionais. E aí você é obrigado a o quê? Você é obrigado a desenvolver essas habilidades. E o contador, ele pode te ajudar, ele pode encurtar esse teu caminho. Então, quando você inicia um negócio, primeira coisa, vai conversar com o teu contador sobre a experiência que ele tem no setor, o que ele percebe que as pessoas têm mais dificuldade, que as pessoas vêm implementando, que vêm resolvendo, solucionando seus problemas e provavelmente nesse nível de conhecimento ele vai te ajudar bastante, porque ele vê o dia a dia dos empreendedores no teu segmento e provavelmente ele vai poder te ajudar. E não tem como você não buscar esse conhecimento. Ou você vai buscar com o seu contador, vai contratar um consultor, enfim, vai estudar sobre isso. Mas, em muitos casos, você não tem tempo para fazer isso. As coisas são muito dinâmicas e, assim, o tempo é muito curto para você investir tanto tempo em estudo. Você precisa encurtar isso aí, você vai encurtar com certeza investindo num relacionamento um pouco mais de perto com o teu contador e procurando ter também não só um contador, mas um consultor empresarial. Poder enxergar isso no teu contador que realmente vai fazer a diferença. Eu tenho uma novidade no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre, tem aqui até a lista, nós vamos falar sobre relacionamento. Próximo vídeo eu vou tratar com você com um relacionamento. O que o contador pode te ajudar na questão de relacionamento que pode fazer toda a diferença para o teu resultado também empresarial. Então, não deixe de se inscrever aí no nosso canal para acompanhar os vídeos. Amanhã eu vou subir esse novo vídeo dessa série. Com certeza vai ajudar você a entender como o teu contador pode te ajudar e pode gerar bastante sucesso para você, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal. Se você é contador, comenta aqui o que você achou desse vídeo. Se você é empresário, comenta aqui como você enxerga o teu contador. Se você tem um contador empresarial, comenta aqui, faz os comentários aí que a gente vai interagindo para realmente evoluir nesse sentido, tá bom, pessoal? Vejo você no próximo vídeo falando sobre relacionamento. Um grande abraço!